Senão, aquilo não vai mudar. Entendeu? Começa a emergir da infância, onde você tem birra. Ah, alguém tomou um perolito e começar a bater, chorar, bater com o pé. Vamos emergir da infância e virar adultos. E você não se magoar porque alguém falou alguma coisa ao contrário do que você gosta, ou como você agiu da forma, de repente, que você não gostaria. E começa por você ser adulto. Você está diante de um adulto. Você perdoa. Não precisa ser amigo da pessoa, não. Você perdoa. Chega de frente com a pessoa. Não, me desculpe. Eu te perdoe. E vai se livre disso o mais rápido possível para poder depositar as energias naquilo que você quer. E você vai ver, pessoal, muito desses casos de desentendimentos que acontecem aí, e isso aí gera doença, gera uma pancada de problema que te impede de você ficar curado de uma doença. Você vai ver que, de repente, isso só está na sua cabeça. Tiago, eu não entendi. Vou usar mais uma frase. Eu vou fazer uma analogia daqui a pouco. Vou usar mais uma frase. Você viu uma parte e decidiu pelo todo. Tiago, eu ainda não entendi o que você quer dizer. Vou dar um exemplo. Imagine como você... Isso já aconteceu em vários casos na história, tá? Imagine como você está sentado lá no seu trabalho, na sua cadeira, e você está trabalhando. Aí vem uma pessoa e, de repente, quer pregar uma peça em você e fala assim, ó... Cara, olha só. Tem três pessoas lá, tá? Que elas estão armadas lá embaixo, no prédio, e elas falaram que querem te pegar. Então, a pessoa falou isso. E você ficou assustado. Mas o medo que você tem... Olha só. Associem comigo. O medo que você tem não é nem exatamente das pessoas que estão lá. O medo que você tem é de saber essa informação. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, muitas vezes, uma tal pessoa agiu de uma forma, você interpretou daquela forma, só que aquela pessoa não estava querendo fazer isso, não era essa ideia que a pessoa quer passar. Você viu uma parte, decidiu pelo todo, e agora você mudou o seu comportamento e agiu, e aí aquela outra pessoa interpretou a forma grosseira que você agiu, e aí também começa a agir também de uma forma contrária, e aquilo vira um bolo doido, aquilo vai virando uma massa de energia ruim, e aquilo nunca acaba, porque para aquilo acabar, uma pessoa vai ter que dar um basta naquilo, e dar um basta é parar de agir. Se a pessoa sempre olha com raiva, se a pessoa sempre age de uma maneira desarmoniosa, a pessoa vai ter que, do nada, mesmo sendo maltratada, vai ter que mudar, e agora começar a agir de uma forma amorosa, de uma forma harmoniosa, alguém tem que dar um basta nisso. Vai parar de se alimentar. Você vai ver que automaticamente a sua energia vai ser tão forte, vai ser tão grande, que vai enradiar a outra pessoa, que a outra pessoa vai começar a mudar o seu comportamento. Aquilo vai começar a se auto incomodar. Por isso que eu falei, deixe que Deus, deixe que Deus seja o seu advogado, deixe que ele age. Se alguém comentou alguma injustiça, não é através da sua força física, não é através do raciocínio, dos seus argumentos, deixe que ele é que vai agir, é ele que está por trás, é ele que é o background. Você nem se permite a ter raiva. Aí você vai ver. Aí você está diante de uma pessoa que já se tornou espiritual, já transcendeu aquilo ali. E para isso, pessoal, não é você amanhã, numa noite por dia, você vai fazer isso, mas você vai começar a buscar isso. Se você pelo menos começar a diminuir isso, segurar um pouquinho, começar a mudar, é tipo assim, vou supor, vou dar um exemplo aqui na área de saúde. Eu, quando estava doente, eu comecei a ter o contato, estudar para poder ficar curado, eu tive que mudar alguns comportamentos alimentares. Mas eu não fui assim. Por exemplo, no domingo eu descobri que eu comendo isso e isso não faz bem, na segunda-feira eu vou mudar minha alimentação radicalmente. Não. Se eu tomava um copo de refrigerante, dois copos de refrigerante, eu vou tomar um copo só por dia. Agora eu já não tomo nenhum. tomo nada. E as coisas vão acontecendo de uma maneira paulatina, uma ordem cronológica. Assim também deve ser essa busca. Se amanhã não vai virar um Buda, ah, meu Deus, eu sou puro amor, paz amor, não é nada disso. Vivemos aqui nesse mundo, esse mundo aqui é adverso. Esse mundo traz desafios de comportamento, de agir o tempo todo. A gente é desafiado, nossa fé é tentada o tempo todo. Mas você vai começar a buscar isso. E na busca, a transformação vai acontecer aos poucos. E quando você começa a buscar isso, automaticamente a sua realidade, que está no seu exterior, ela começa a mudar. Então, pessoal, eu convido, de novo, eu convido até, escolhem uma, escolham uma, perdão, escolham uma da frequência que esteja no meu canal. Aliás, eu vou colocar uma, fica antenado, eu vou colocar uma bem bacana, que usa técnicas verbalizadas, semelhante ao Pono Pono. Muito interessante. Também tem visualização, você vai ver, vai escutar também, em relação à prosperidade. Usem isso aí, 30 minutos antes de você dormir. Pessoal, tudo que você faz, antes de você, 30 minutos antes de você dormir, fica trabalhando o tempo todo na sua cabeça. Sabia que você pode colocar o teu cérebro trabalhando ao seu favor, o tempo todo? Você pode fazer isso. Você pode, você pode se tornar inteligente dormindo. Então, ao invés de você ver, de repente, um filme de violência, ou brigar com sua esposa, brigar com alguém, você faz essa visualização, mesmo que seu dia não tenha sido bom, mas você possa, barra, escolhe uma dessas frequências, escuta 30 minutos antes de dormir, e tenha 100% de certeza que no outro dia, no dia seguinte, vai acontecer aquilo que você quer, e você já agradece. Sem duvidar. Aquela paz, sabe? Porque sua confiança está 100% em Deus. Mesmo que seu momento agora não seja bom, mas agora você confia 100% em Deus. E aí você vai ver como as coisas vão começar a mudar. Se você não é um baixa nisso, pessoal, não tem como mudar a sua realidade. Você tem um valor imenso. Você não pode esquecer disso. Mesmo que você nunca tenha estudado, você seja um analfabeto, mas você não pode esquecer que você faz parte do todo. Você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa capaz de construir o que você quiser. Você pode construir um império se você quiser. Nada te impede. Diante de uma vontade forte, as coisas não tem como não te obedecer. É como Jesus falava, se você for falar dessa pedra, vá aqui, se joga no mar, a pedra não tem opção. Ela tem que acontecer aqui. Mas essa energia não vem dentro de você. Não vem de você. que você em si é um ser imitado. Essa energia vem do próprio todo que está dentro de você quando você se une nele. Quando você começa a se esvaziar dessa energia, desse pensamento negativo. Imagina o seguinte, deixa eu explicar o que é valor. Imagina que isso aqui fosse uma nota de 100 reais. Imagina essa nota de 100 reais aqui. Esse exemplo já foi dado por outras pessoas, mas eu quero explicar o que é valor para você que está me assistindo. Ah, eu pergunto para você. Quanto vale essa nota de 100 reais? Tiago, vamos aí. Está pegando uma pergunta idiota. Vale 100 reais. Aí eu pergunto para você, e se eu amassar? Quanto vale? Vai dizer 100 reais. E se eu dobrar? Se eu amassá-la aqui com a minha mão? Quanto vale? 100 reais. Assim é a vida, pessoal. A vida pode te castigar, pode te amassar, mas você nunca vai perder o seu valor. Eu posso fazer o que eu quiser com essa nota aqui de 100 reais. Amassar, dobrar, jogar no chão, pisar. Ela nunca vai perder o seu valor. Isso é que é a ideia de valor. Você que está me assistindo, você tem valor. Não importa em qual situação que você está, não importa o que já aconteceu, você tem um valor intrínseco a você. Você pode, porque você vale, porque você tem esse valor que essa autoridade foi dada para você, você pode mudar a sua realidade hoje. É o que Jesus estava ensinando, o tempo todo Jesus falava assim, veja os pássaros, eles não semeiam nem colhem, mesmo assim, Deus os mantém. você tem tão pouca fé, por acaso vocês não valem mais do que pássaros? Vocês têm tão pouca fé que o pai não vai te manter? Então, eu pergunto, vocês têm tão pouca fé que o pai não vai manter? Então, isso é que eu convido a vocês, tá bom? Que vocês mudem a maneira de pensar e o que acontece? Esse trabalho aqui eu pretendo continuar, fazer lives domingos, trazer esse assunto interessante, quero trazer experimentos, enfim, vai vir muita novidade por aí, as frequências vão ser mantidas e cada vez mais vai vir frequência para vocês poderem utilizar aí. Pessoal, quem gostou, quem gostou da live de hoje, escreve eu aqui no chat para eu poder saber, né? Quem gostou, escreve eu aí para eu poder saber quem gostou desse tema, quem quiser também dar ideias de novos temas para poder abordar certas problemáticas que acontecem no nosso dia a dia, escrevam aqui depois nos comentários, né? As ideias que vocês querem para eu poder saber, para eu poder continuar com esse trabalho aqui e trazendo novos temas, mudar um pouco o ponto de perspectiva, mudar a forma como uma pessoa pensa, mudar a realidade, transformar as pessoas para que as pessoas se tornem pessoas que de uma forma, através do positivo, é criar coisas benéficas para si e para outras pessoas, né? Para poder transformar a sociedade. Em Efésios, até capítulo 4, fala que o teu pensamento ele é tão forte que a natureza acaba sofrendo, até os peixes do mar acabam sofrendo. Então, como o coletivo está com muita rixa, está com muita briga, está com muito ódio, a natureza acaba sofrendo as consequências dessa vibração. Tudo vibra, tudo é vibração, né? Então, se eu mudo a minha vibração, você que está me assistindo muda a vibração, a gente começa a mudar a vibração do ambiente coletivo como um todo. E aí, a realidade começa a mudar. Todo mundo está passando por transformação. O todo tem emanado energia, coisas para poder fazer a pessoa mudar. E agora, como as coisas estão acontecendo muito rápido, a chance de pessoas emergirem dessa situação ruim, passar por uma situação mais elevada, é muito grande. Todos estão sendo tocados. muito trabalho tem sendo feito na internet, né? Eu não sou o único que estou falando a respeito disso. Todo mundo está falando. Quem está falando é quem está também passando por um processo de transformação. Eu também estou aprendendo a cada dia. Cada dia, eu erro, eu tento corrigir. Quem está falando assim é uma pessoa que é igual a vocês. Não tem nenhuma pessoa que quer ser elevada, nada disso. A única diferença entre mim e você é o sistema de crença que você pode mudar agora se você quiser. é começar a ter fé, é começar a 100% certeza. Todos nós somos iluminados. Todos nós temos essa iluminação. Todos nós temos esse poder. Não é privilégio de ninguém. Deus fez o sol raiar a todos. Está disponível a todos. Mas o que umas pessoas conseguem e outras não conseguem tem a ver com o que está aqui dentro da cabeça. Se a pessoa não desapegar, não soltar, por exemplo, você manda a pessoa soltar isso aqui, uma caneta, ela demora segundos para poder soltar. se você não desapegar essas crenças uma vez por todas e for dar um baixa nessa situação e falar assim, agora eu quero mudar, não vai mudar. É preciso desapegar. 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 Obrigado.